A Organização Mundial da Saúde marcou o mês de abril com a Coazul como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, dando visibilidade ao transtorno do espectro autista. Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que em cada 160 crianças no mundo, uma tem TEA. Levar informações sobre o autismo é uma das formas para conscientizar sobre o assunto. Por isso, dedicar um mês ao tema é tão importante. Eu lembro-me que o meu cunhado, o esposo da minha irmã, conversando comigo, que ele começou a reparar, e perguntou a mim se eu sabia alguma coisa a respeito do autismo. Até então, realmente, eu não sabia. Eu ouvia falar, mas aprofundar mesmo a respeito desse assunto, eu não sabia. E aí ele mandou uns artigos para mim e eu comecei a ler. E eu lendo foi que eu passei a entender mais a situação dos meus filhos. A questão de socialização, o meu mais velho, ele já é mais comunicativo, o caçula, ele já não é muito de associar com as pessoas. Então, assim, há uma certa dificuldade ainda em relação a isso. Até para a gente mesmo, como pais, professores, a entender essa situação do autismo. Foi complicado logo no começo, mas agora a gente já dá uma baseada devido aos procedimentos que eles têm tendo. Acompanhamento na escola, acompanhamento aqui na terapia, fazem acompanhamento com psicólogo, com fono. Então, isso levou a gente a abrir mais a nossa mente em relação ao autismo dos meninos. Segundo a psicóloga Valéria Melo, uma maneira complementar de trabalhar o desenvolvimento da criança autista é através da ecoterapia. A ecoterapia é uma terapia complementar às outras, né? Onde as crianças montam no cavalo, ajuda na estabilidade motoras delas, ajuda no sensorial, que elas têm contato com o cavalo direto. Com a manta também tem a cela e a manta, né? Então, ajuda na sensibilidade, eles fazem carinho no cavalo, ajuda na afetividade. Uma coisa que tem ajudado muito o meu filho desde 2018 é a ecoterapia. Ele está aqui fazendo, a partir do momento que ele começou a fazer a ecoterapia aqui, ele deu mais uma acalmada. Antes eu não podia sentar, eu não podia conversar, agora não. Agora ele está amadurecendo, o cavalo faz uma diferença muito grande na vida dele. Embora não haja cura, o diagnóstico e intervenções precoces podem alterar o prognóstico e suavizar os sintomas. Para isso, a Associação dos Amigos do Autista do Estado do Mato Grosso é um suporte no apoio aos pais e família. O nosso principal objetivo é orientar as famílias de quais são os seus direitos, aonde ir, como fazer, como buscar atendimento, tanto na rede do SUS, plano de saúde, particular, parte educacional, a parte assistencial. Esse é o papel da Associação hoje que está dando um suporte para os pais. Um vai ajudando o outro. Às vezes um tem mais experiência, um dá dica, o outro dá outra dica, que a gente vai complementando. E a gente vai implementando.